Música Música Salieron de Peña a un blanco Música Música Miguel y Cirilo Loya Música 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 Que así acercaban la hora Música Mírica te dice a Miguel Fíjate em essa guilhia Bom, bom e aquelos remises salí na espalda de arriba E as camionetas brincavam Por a aposta pronunciada Música La emboscada se inició Con rafagas de metralla E sem tempo a definir Já a sorte está bechada Música 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 Siempre la muerte es puntual Sim, lo muy malherido, no llego vivo a amparrar Donde andaran los orneras Bocorques y los García Que aunque morena aguilhilla, também lhe chega o dia A caminhoneta brincava, por a puesta pronunciada A emboscadora em misão, com as falhas de metrallar E sem tempo a defenderse, e a sorte está bechada E sem tempo a defenderse, e sem tempo a defenderse